Bom dia amigos e amigas! Se vocês estão passando por momentos de angústia e incerteza, saibam que não estão sozinhos. Hoje, quero convidá-los para uma jornada de transformação. Vamos explorar juntos uma poderosa oração, capaz de transformar a angústia em esperança. Vocês já se perguntaram como seria libertador encontrar uma fonte inesgotável de esperança, nos momentos mais difíceis da vida? Imaginem poder enfrentar nossos desafios com confiança renovada, sabendo que há uma luz no fim do túnel. Bem, é exatamente isso que vamos descobrir hoje. Vocês estão prontos para abrirem seus corações e mergulharem nessa jornada de esperança? Mas antes, não se esqueçam de deixarem seu like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Agora, fechem os olhos por um momento. Permitam-se entrar no clima deste momento especial. Vamos nos conectar com o divino, e permitir que a esperança floresce em nossos corações. Comecemos agora nossa jornada de transformação com oração para transformar a angústia em esperança. Prontos para começar? Amado Deus! Em momentos de angústia e incerteza, clamamos a Ti Senhor em busca de esperança e conforto. Reconhecemos que em meio às nossas dificuldades, Tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza. Pedimos que pela Tua infinita graça, transformes nossa angústia em esperança, e que possamos encontrar consolo na certeza do Teu amor, e na promessa da Tua presença constante em nossas vidas. Capacite-nos a enxergarmos além das circunstâncias, confiantes de que em Ti Senhor encontramos a verdadeira esperança que nunca decepciona. Amado Pai Celestial! Reconhecemos que a angústia muitas vezes nos envolve, sufocando nossa paz interior e obscurecendo nossa visão do futuro, no entanto, confiamos em Sua promessa de que a esperança não nos decepcionará. Capacite-nos, ó Deus, a transformar nossa angústia em esperança por meio da Sua graça, e do poder do Seu Espírito Santo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salvo os contritos de espírito. Salmos 34, versículo 18 Nesse versículo, somos lembrados de que Deus está próximo daqueles que estão passando por momentos de angústia e dor. Ele não apenas nos vê em nossas aflições, mas também oferece salvação e consolo aos corações quebrantados. Essa verdade nos encoraja a confiarmos em Sua presença constante, mesmo nos momentos mais sombrios. O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, versículo 13 A esperança que recebemos de Deus não é meramente um otimismo superficial, mas uma certeza fundamentada na obra redentora de Cristo, e na habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Essa esperança transcende as circunstâncias, e nos capacita a vivermos com alegria e paz, mesmo em meio às dificuldades da vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7 Esses versículos nos lembram da importância da oração em tempos de angústia. Em vez de nos entregarmos à ansiedade, somos chamados a apresentar nossas preocupações a Deus em oração, confiantes de que Ele nos ouve e nos concede Sua paz, que vai além de toda a compreensão humana. Em vez de permitirmos que a angústia nos domine, devemos confiar na fidelidade de Deus, e em Seu cuidado amoroso por nós. Isso significa cultivarmos uma intimidade mais profunda com Deus por meio da oração, leitura da palavra, e comunhão com os irmãos. Mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras, somos chamados a perseverar na esperança que temos em Cristo Jesus. Essa esperança não se baseia na ausência de problemas, mas na certeza da presença de Deus conosco em meio às dificuldades do dia a dia. Assim como fomos consolados por Deus em nossas aflições, também somos chamados a sermos instrumentos de esperança para outros irmãos. Podemos fazer isso compartilhando o Evangelho, encorajando os irmãos na fé, e demonstrando o amor de Cristo em nossas ações. Amado Pai, que a nossa oração seja um eco da Sua promessa de que a esperança em Ti, Senhor, nunca nos decepcionará. Que possamos experimentar a plenitude da Sua paz que excede todo entendimento, e que essa paz guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que a Tua graça nos capacite a transformar nossa angústia em esperança, para a glória do Seu nome. Quero expressar minha sincera gratidão por vocês terem participado conosco nesta jornada de transformação. Convido vocês a compartilharem suas próprias experiências, intenções e pedidos de súplicas nos comentários abaixo. Não se esqueçam de deixarem seu like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Não percam nossas novas postagens diárias, às 6 da manhã e às 18 horas. Que a esperança continue a iluminar nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.